Galera, Autoaba acessórios. Vim aqui nesta manhã para mostrar mais um produto para vocês do Jeep Compass. Aqui nós colocamos o friso nesta ponta preta. Temos esta outra aqui que nós estamos colocando um engate removível. Colocamos uma ponteirinha que dá uma estética bem legal no seu carro. Colocamos outro tipo de friso aqui. Acho que eu queria mostrar para vocês. Era aqui o REC TULI. Barra wing bar edge. TULI marca top mundial do mercado. Calda 10 anos de garantia. Colocado nesta Compass. Ela não é aquela barra que sai para fora do carro. Fica certinho na longarina. Com chave de curto. Temos isso e muito mais acessórios para o seu Jeep Compass. Aqui na Autoaba acessórios. Colocamos também o estribo. O rapaz está instalando. O friso. Se você não quiser na flor do carro. Temos esse aqui que combina com a lateral. Que é no preto fosco. E é isso aí galera. Logo mais novidades da loja Autoaba acessórios. Tchau. Tchau. Tchau.